Bom, tudo bom? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem Eu tô uma muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa mesmo pra gravar esse vídeo Porque, gente, bingo, 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 gente Bingou muita coisa, muita coisa aqui, tá, gente? E eu vou falar pra vocês que não chegou tudo junto Pingou mesmo, foram vários dias pingados e ainda tem muito mais coisa pra chegar, gente Porque eu acredito que eu e vocês, a gente tá assim na louca, né, da online Então eu também não podia ficar de fora E meus dedinhos também foram pra aquele site famoso que agora tá todo mundo comprando, gente Chocando, gente Vou começar mostrando tudinho pra vocês o que pingou aqui em casa esses tempos, tá? Como eu disse, não chegaram todos ao mesmo tempo, por isso que eu tive que segurar algumas coisas E eu acabei abrindo porque, como eu falo, eu tive que liberar o pagamento pro vendedor Tava tudo certinho, então eu acabei liberando, tá, gente? O que eu vou começar chegou hoje, olha, eu abri porque, na verdade, eu acabei, já tinha gravado, mas... É... Deu um probleminha com o vídeo, eu tive que regravar, tá? É de vendedor nacional da Shopee, tá, gente? É... Como eu não tirei meu endereço, não vou mostrar pra vocês Veio um cartãozinho deles É... Ligio Natural O que eu pedi foi esse chá, super chá aqui, olha, USB, Maravilhas da Terra É... Que ele promete ser emagrecedor, eliminado gordura, detox, tudo isso, tá? Eu comprei pra experimentar Ele tem centelha asiática, cavalinha, camomila, carne e queijo, capim-limão, salsa, chamate, banchaja, bolão e amora Ixi, tem muito mais coisa aqui que eu nem vou ler porque, Jesus, é muita composição, gente Então é... Consumir quente ou gelado, se você fizer um litro d'água, é consumir em 24 horas, tá? Não pode deixar você consumir de um dia pro outro Deixa eu ver se falou alguma coisa aqui Não fala não, gente Mas ele é o famoso chá emagrecedor Eu vou tentar porque, assim, eu comprei pra experimentar Eu adoro esses tipos de chá todo misturado que tem esse sabor de terra mesmo, assim, sabe? Adoro E paguei R$36,90 Acabei pagando um pouquinho mais caro porque eu descobri que aqui perto de uma loja de produtos naturais Aqui de casa tá R$35,00 Então... Não compensou muito não, gente Então, paguei mais caro O próximo foi dessa daqui Que ela é de... Esse daqui veio de Itanhaém Não, Minto Ai, não sei porque eu tô em São Vicente, tá, gente? Acabou vindo São Vicente Essa daqui veio de Monticião, tá, gente? É daqui também do Brasil É um do Shopping Nacional Veio um pacotinho no Simples Ai, ela mandou cartãozinho com uma balinha, um chicletinho coladinho da Bru Tricô Agradecemos a sua compra, tá? E o que eu comprei foi uma blusinha de tricô, gente Com uma blusinha de preta Com a manguinha bufante De rendinha, com bolinha, com poata Transparente Que eu vou deixar um vídeo logo depois daqui E foi 20 reais, gente É um tricô super básico Com bolinha baixa Manguinha bufante E ela é compridinha O próximo não tá na caixa, gente Porque a caixa veio toda detonada Toda, 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 toda mesmo Parecia que tinham sentado em cima dela Tanto que eu tive que desamassar Olha, não sei se dá pra vocês verem Eu tive que desamassar E... O primeiro foi esse bucket aqui Um chapéu bucket Mais durinho, tá? Ele parece telinha Aí ele vem com esse desenho aqui Vou pra fazer caminhada Tirar foto Já doei, gente Bem durinho Ele não é aquele molinho Por isso que ele veio até amassado, gente Deu até dó dele Mas consegui recuperar Nada que a gente não coloque um monte de coisa dentro Foi 28 reais, tá, gente? E também comprei esses dois gorros Olha que lindo, gente Super fofinhos, fofinhos, fofinhos E a diferença deles, olha Eles tem brilhinhos Esse é vermelho E dentro, olha É todo pelucinho E aqui também É todo pelucinho Super quentinho E compro E compro Com compro, gente Esses foram 25 reais, tá? Foi do mesmo vendedor Mas a caixa foi toda detonada, gente Não paguei frete Não paguei frete também, não Próximo, gente Veio nesse saquinho É um dos itens assim Que eu tava esperando muito Muito, 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 muito E eu comprei dia 4 de agosto Agosto É Foi 4, 5 de agosto Alguma coisa assim Foi postado dia 8 Chegou muito rápido, gente E ele veio nesse Plástico bolha aqui, ó Plástico bolha Simples Não veio brinde Aí veio nesse outro saco Veio nesse saquinho aqui Foi essa bolsa aqui, ó Olha Veio com o cartãozinho da loja Que eu não sei se é Eles vendem muito Como eu falo Eu acho que é a maioria das É, réplica, né? Eles vendem tênis Bolsas Mochilas Carteiras Um monte de coisa Que são de marcas, tá? Louis Vuitton Gucci Vissolo Han Chanel Prada Cout New York Aqui Eu vou deixar o link deles Pra vocês, tá? Tem bastante coisa legal Tem uns precinhos assim Que eu achei legal É, eu acho que é réplica Bem réplica mesmo Mas eu amei Porque assim Eu não vi nenhum lugar Aqui no Brasil, tá? Ela é uma bolsinha Olha Uma porcente Toda a furta-cor Olha aqui dentro Ela tem um bolsinho Dois bolsinhos aqui Que não cabe nada Vem com dois chaveirinhos Pra você pendurar a chave Tá? A bolsa de corrente Aqui de courinho Também furta-cor Ela foi R$124 Mas depois Logo depois Que eu comprei Ela entrou na promoção Ficou por R$74 E alguma coisa Gente Então Me arrependo Me arrependo Mas enfim Eu não sabia Que ia entrar na promoção Mas eu amei Mesmo assim Eu amei Tá? E ela Eu achei que seria Bem menor Eu achei que ela ia ser Muito mais Eu achei que ela ia ser A metade dessa Assim Sabe? Fininha assim Mas não Ela é bem gordinha Olha E cabe bastante coisa Já coloquei meu celular aqui E cabe Cabe Meus dois celulares Cabe carteira Cabe chave Cabe bastante coisa aqui Olha É bem gordinha E eu amei O próximo e último Foi essa caixinha Gente Que chegou assim Que eu tava rezando Pra que chegasse Eu tava rezando Muito 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 Também Que foi uma das coisas Que eu mais esperei Chegar Gente Sério É Foi Shopee também Olha É E foi uma das A minha primeira compra Mesmo Que eu fiz no Shopee Só que assim Eu não tinha noção Nenhuma Acabei comprando Coisas mais caras Né Tipo Era o que eu queria Né Enfim Aí eu fiquei com medo Depois De não chegar Que eu vi algumas pessoas Falando que não chegava Tinha que pedir Reibolso E tal Blá 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 Mas enfim O que eu comprei Foram Algumas coisinhas Da Pandora Olha Vieram nas sacolinhas Vieram as sacolinhas Tá Não dentro da sacola Dentro da caixa Vieram as sacolinhas Vieram Certificado de garantia Tá Tá escrito Sem que o For Shopping É de Pandora Olha Veio esse Que é um pad De De paninho Pra limpar Que tá escrito Tudo Pandorinha Tá Veio Vieram E o que eu comprei A louca A louca Comprei Dois anéis E três brincos Gente Sim Compensou Compensou Gente Porque tava Muito 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 Mais barato Se eu compresse Mesmo no site Da Pandora O primeiro Dos anéis Foi essa Liancinha Aquela básica Que tem os Coraçõezinhos E do lado Todo escrito Pandora Tá gente O meu número Teria que ser Cinco Mas o menor Que tinha Era seis Aí ela serve Aqui no meio Olha A qualidade A qualidade é muito Muito boa Então Eu acho Eu não sei se é Da Pandora Mesmo Ou não Mas eu tô Muito contente O próximo É essa aqui Que é no estilo Saturno Sabe Ela abre Olha É aquela Que abre Olha Abre dos dois Lados E ela tem As pandoras Escrita aqui Do lado Olha Aqui embaixo E ela tá Por dentro De novecentos e vinte e cinco Você tá indo Né Essa daqui É Essa daqui Foi cento e vinte e oito Essa daqui Foi cento e oito E aí As próximas Que eu vou mostrar Assim quase todas Juntas Essas duas São iguais Tá São argolinhas Essas daqui Juro que eu achava Que seria um pouquinho Maior Gente Mas eu coloquei Na orelha Ficou super linda Essa aqui é em prata Que é aquela Que na lateral Tá escrito Pandora E essa aqui Eu comprei Na versão Rose gold É a mesma Foi R$89 Cada uma delas Tá E a próxima E a última Foi essa aqui Também de argola Que é na versão Coração Ele é o meio Tortinho E essa também É de prata Também tá escrito Pandora Ela tem uns buraquinhos Assim No meio dela Também é pequenininha Até a gente Mas é super linda Super fofa E também foi R$89 R$89 É Eu acho que foi R$89 Também Todas chegaram Muito rápido Um mês e cinco dias Mais ou menos Foram R$35 Dias O que demora Mais gente Pra chegar aqui no Brasil Foi muito rápido Muito rápido Muito rápido mesmo Se eu falar a verdade Todas que eu recebi Aqui da China Elas chegaram Muito rápido Até o Brasil O trâmite Até o Brasil Que depois Do Brasil Até a minha casa Que foi meio Complicado Tudo bem A gente tá Em greve Dos correios Mas o trâmite É muito complicado Até na hora Do despacho Que é Do alfandegário Que é até a liberação Muito rápido também Depois disso Quando começa Do jaguaré Pra cá Pronto Aí estraga Gente E essas foram Minhas comprinhas Gente Olha Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Com essas minhas comprinhas Espero que vocês Tenham gostado Espero mesmo Foram uma das minhas Primeiras comprinhas Do Shopee Eu tô gostando Olha Por enquanto Eu tô Gostando muito De comprar no Shopee Minhas primeiras impressões Por enquanto Ok Cinco estrelas Eu já liberei Todos Já dei cinco estrelas Pra todo mundo Então Eu acho que Tá tudo Tudo ok Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Compartilhe com as amigas Deixa bastante like Porque vai ter Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 Até onde o dinheiro Deu pra comprar Porque se não tiver dinheiro Também não dá pra comprar Não Mas enfim Fiquem com Deus Um beijo no coração Até mais Até o próximo Shopee Tchau Shopee Shopee